Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a fazer o Deploy de Smart Contacts utilizando o Toolkit Truffle. Utilizaremos uma rede blockchain de testes, mas tudo o que eu vou mostrar aqui se aplica da mesma forma para redes em produção. Então, vamos lá! Além dos testes unitários automatizados, que é uma vantagem enorme de a gente trabalhar com suítes como o Truffle, a gente tem acesso também a Deploy automatizado. A gente consegue configurar o Truffle para que ele faça o Deploy para a gente, certo? Para fazer o Deploy, o Deploy exige uma transação na blockchain. Ele vai escrever dados do contrato na blockchain, como tudo o que escreve na blockchain a gente tem que pagar por isso, certo? E esse preço varia de blockchain para blockchain. Eu vou fazer com vocês aqui o Deploy na rede da Binance, na BSC, a BNB Smart Chain, porque é uma rede que as taxas são baixas, certo? É uma rede rápida, mas principalmente porque ela tem ambiente de teste. Ela tem um full node de teste, que é a testnet, onde eu posso estar fazendo os Deploys e os smart contracts lá sem pagar dinheiro real, certo? Tem outras redes também que fazem isso, certo? Mas eu estou bem acostumado a trabalhar com a rede da Binance e como ela é compatível com a rede da Ethereum, se funcionar na rede da Binance, vai funcionar na Ethereum, vice-versa, e outras aí que sejam compatíveis com a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, certo? Então, beleza. Primeiro ponto. Eu tenho que ter um full node, um nó, ao qual eu possa me conectar para fazer o Deploy do meu smart contract, e aí depois esse full node vai espalhar para toda a blockchain. Segundo ponto. Para fazer essa conexão no full node, eu preciso ter uma carteira de criptomoedas, certo? Preciso ter uma carteira de criptomoedas. Existem no mercado várias carteiras que vocês podem estar utilizando. Eu vou utilizar aqui a Metamask, mas não é a única que funciona. Tem a própria carteira da Binance, a Binance comprou a Trust também. Tem várias carteiras que vocês podem estar utilizando, certo? E eu vou utilizar com vocês aqui a Metamask. Vocês vão olhar que ela está instalada no meu navegador. Eu tenho várias contas, na verdade, de Metamask. Você pode criar várias contas deles sem problema nenhum, até mesmo em redes diferentes, ou na mesma rede, não tem problema nenhum. É uma carteira gratuita. Quem não tem carteira nenhuma para desenvolvimento, é uma ótima carteira aí para usar em ambiente de desenvolvimento. Dá para usar também em produção, claro, mas para desenvolvimento eu acho uma das melhores opções que a gente tem. E na Metamask, a gente tem que configurar qual a rede que a gente vai querer se conectar. Por padrão, ela vem configurada com a rede de Ethereum, certo? Mas se você vier aqui nas redes aqui em cima e clicar em adicionar rede, você pode estar colocando os dados de uma rede qualquer à sua escolha. E a minha sugestão é que vocês coloquem a rede de testes da Binance para vocês poderem fazer o deploy no ambiente de testes, certo? Depois que deu tudo certo, testou lá também no ambiente de testes, dá tudo funcionando, daí você pode fazer o deploy na rede de produção mesmo, daí pagar as taxas reais e tudo mais. Para adicionar a rede de testes é bem simples, então você vai ali na parte de redes da Metamask, opção adicionar rede. O nome da rede, vocês vão colocar aqui, por exemplo, eu já tenho adicionado, tá? Eu não vou fazer até o final, mas você pode colocar aqui Smart Chain Testnet. A URL de RPC é a URL do Full Node. A URL do Full Node, vocês pegam no site da Binance. Vocês botarem lá Binance, Binance RPC, Binance Smart Chain Testnet, alguma coisa assim, vocês acham essas informações? Eu acho que até tem o link aqui para compartilhar com vocês. É este aqui, está lá no meu blog, tem um tutorial bem bacana de Metamask lá, está o link, ensinando a conectar Metamask na Binance. Então, aquelas informações que eu estou colocando ali, estão todas esses tutoriais aqui, estão aqui as informações. Então, você coloca o nome da rede, a URL do Full Node da Testnet, o Chain ID, vocês vão colocar 97, o símbolo da moeda é o BNB, que é a moeda padrão da rede da Binance, certo? E o URL do Block Explorer aqui é opcional, mas a gente vai utilizar aí o BSC Scan, que é o Block Explorer mais famoso para BSC. Então, você vai adicionar essa rede até o final, vai salvar, e aí ela vai passar a constar como listada aqui para você na lista de redes, você seleciona a Testnet aqui, beleza? Então, eu tenho uma carteira criada e apontada para a Testnet. Um outro ponto importante que vocês vão precisar, é que quando você cria a carteira Metamask de vocês, qualquer carteira na verdade, você vai ganhar uma frase mnemônica. O que é a frase mnemônica? Eu não vou fazer o processo de criar carteira aqui, porque já tem vídeo no canal de criação de carteira. Mas a frase mnemônica são 12 palavras que formam uma frase, certo? Que com essas 12 palavras, com essa frase mnemônica, você tem acesso à chave privada do usuário. Então, muito cuidado com essa chave de vocês, porque se vocês deixarem vazar essa chave, a pessoa vai ter controle total da carteira de vocês. Tá bom? Então, você vai precisar guardar essas 12 palavras, que a gente vai precisar delas aqui. Show? Então, criei a Metamask, peguei a minha frase, cadastrei a Testnet, porque a gente vai fazer deploy na Testnet, certo? E outra coisa que você pode precisar, que você vai precisar, é de saldo, certo? Reparem que eu tenho alguns BNBs aqui, mas são BNBs fake. Esses BNBs fake, se vocês botarem no Google Binance Fawcett, eles vão cair aqui no site do Fawcett da Binance. Tem um captiazinho aqui para resolver, então, aqui você consegue informar o endereço da sua carteira e adicionar saldo fake. Então, você vai precisar de BNBs, porque todas as taxas da Testnet, da BSC, são pagas em BNB. Então, você vai colocar o endereço da sua carteira e vai pedir aí uns BNBs. Bom, então vai aumentar aqui em mais 0.5 daqui a pouco. Beleza? Ó, aumentou. Então, essas taxas eu vou usar para fazer deploy, vou usar para executar qualquer tipo de transação, certo? Então, é importante que você tenha aí algum saldo na sua carteira. Então, show de bola. Primeira etapa, ter uma carteira, configurar a carteira, colocar fundos nela. Quando você for fazer isso para a produção, é o mesmo processo. Ela vai ter uma carteira apontada para a produção, configurada para a blockchain de produção, com fundos aí de verdade, fundos reais, certo? E, com a carteira preparada, configurada, a gente volta para o nosso projeto para preparar ele para o deploy. A gente vai precisar informar no nosso projeto a frase mnemônica da nossa carteira, porque o Truffle, ele vai se conectar na blockchain, no full node da blockchain, através da carteira. Então, ele vai precisar, para poder fazer a transação em nosso nome, o deploy em nosso nome, ele vai precisar da nossa frase mnemônica. Para a gente não colocar isso no código ali, de maneira exposta, a minha recomendação é que a gente utilize um arquivo .env para guardar essas variáveis mais sensíveis de deploy e outras configurações de ambiente. Então, eu vou instalar aqui no nosso projeto, npm i, e instalar, um pacote chamado .env, que serve para a gente gerenciar essas configurações mais sensíveis. Beleza? Então, instalei o .env. Agora eu vou no nosso projeto e, na raiz do projeto, no mesmo nível aqui do Truffle config, eu vou criar um arquivo .env e dentro do .env, eu vou criar uma variável para guardar a nossa frase mnemônica, que eu vou chamar de secret. Então, aqui no secret, você vai colocar as 12 palavras do jeito que você recebe lá quando cria a carteira. Então, vai ter lá a palavra 1, espaço, palavra 2, espaço, palavra 3, e assim por diante. Se eu colocar as suas 12 palavras aqui, depois eu vou colocar as minhas sem estar exibindo a tela para você não ter acesso às minhas palavras. Bom? E esse .env, toma cuidado, quem estiver aí salvando o seu projeto no GitHub, coloque ele aqui no gitignore para ele não ser versionado. Bom? Tomar esse cuidado aí para ele não ser versionado. Porque se subir isso aqui para o GitHub, as pessoas vão ter acesso total à sua carteira, e aí já era. Bom? Então, beleza. Configurei aqui o meu .env, instalei a biblioteca para poder carregar esse arquivo .env aqui. Agora, eu vou dar uma olhada nas minhas migrations. Certifique-se que a sua migration, a migration é o script de deploy. Certifique-se de que ela está carregando o teu contrato certo. Então, no meu caso aqui, o contrato é o Store Customers. Então, certifique-se que está carregando o contrato certo e que o deploy está acontecendo do objeto do contrato. Beleza? Então, aqui é realmente só uma verificação. Um passo. Eu tenho que instalar agora um conector que o Truffle vai utilizar para o deploy. Tem várias formas de fazer o deploy. Eu vou fazer o deploy me conectando na carteira e a carteira fazendo a transação na blockchain. Então, para isso, eu vou precisar instalar o conector de carteiras para o Truffle. Então, como é que a gente faz isso? Volto aqui no terminal, na pasta do projeto. pnpm install arroba Truffle certo? hdwallet tudo junto traço provider. Então, arroba Truffle barra hdwallet traço provider. vou instalar. Isso aqui vai baixar o plugin de conexão do Truffle com carteiras. Então, beleza? Instalei aqui o plugin que a gente precisava. Certo? Agora, o que a gente faz? A gente tem que utilizar este plugin que a gente instalou. Então, nós vamos aqui no nosso truffleconfig.js vou carregar aqui no topo o .env que é o nosso arquivo ali com as configurações. Então, vou carregar aqui require .env .config vou carregar as variáveis ambiente para memória. Vou carregar agora a biblioteca que a gente instalou. Certo? Então, é hdwallet provider recebe um require de arroba truffle barra hdwallet traço provider. Isso aqui é uma classe JavaScript. Com essa classe JavaScript eu vou inicializar a conexão com a minha carteira. Certo? Onde é que eu vou fazer isso? Aqui em redes. Reparem que as minhas redes estão vazias porque eu estava usando só redes de teste. Agora eu quero usar uma rede de verdade vamos dizer assim é testnet mas é para blockchain né? É quente. Então, eu vou configurar aqui uma rede vou configurar uma rede BSC test é o nome que eu vou dar aqui para a rede pode ser o nome que vocês quiserem. Nessa rede eu vou configurar a propriedade provider que vai ser um new hd wallet provider o primeiro parâmetro que esse construtor dessa classe pede é um objeto de configuração esse objeto de configuração tem a propriedade que é o mnemonic então aqui eu tenho que passar a frase de segurança da carteira de vocês da minha carteira no caso então eu vou pegar isso da onde? Do meu process.env.secret que é essa variável aqui certo? Então process.env.secret aqui na verdade tem mais um nível mnemonic phrase estou com uma colinha aqui do lado para errar menos então provider inicializa um provider tem a propriedade mnemonic essa propriedade mnemonic tem um objeto com uma propriedade phrase e aí sim você passa a sua frase mnemônica além disso certo? Além disso depois aqui do provider eu tenho que passar o provider or url or url certo? E aqui eu tenho que passar a url do nosso nó do nó que a gente vai se conectar certo? E aí eu passo o full node da Binance Binance Testnet que está aqui até no site da Binance que é esse aqui se eu fosse me conectar em produção eu usaria esse aqui então vou pegar esse cara aqui e informo ele aqui beleza? Então aqui eu estou dizendo estou configurando uma rede BSC Test que vai se conectar através de uma carteira com esta frase mnemônica com este segredo com esta chave privada vamos chamar assim nesta url aqui certo? além disso depois aqui do isto aqui é dentro do provider opa isto aqui provider url é aqui e fora do provider a gente passa o network underline id que no caso é o 97 que também está lá nas configurações da Binance beleza? agora sim network configurada show? Então nosso truffle config devidamente configurado certo? O que eu tenho que fazer agora é colocar minha frase mnemônica de verdade aqui para que quando eu rodo o deploy já vou rodar o deploy agora com vocês ele tem a chave certa senão vai dar erro no meu deploy certo? Então o meu .env ele está agora com o secret da minha carteira certo? aquela que está lá instalada no meu navegador já tem algumas contas naquela carteira lá mas é uma delas que está configurada aqui e agora eu posso fazer o nosso deploy volto para o terminal configurado a rede no truffle config a variável de ambiente no .env a migration lá está apontada para o meu contrato que eu quero fazer deploy agora realmente é só mandar instalar então truffle migrate menos menos network e eu passo o mesmo nome da rede que eu coloquei aqui no truffle config eu coloquei bsc test então eu passo aqui bsc test isso isso então é fazer a conexão naquela rede ali que eu configurei fazendo o deploy aí do nosso do nosso contrato que está definido na migration de número 1 beleza? vou dar um enter aqui está baixando o compilador para fazer a compilação vai executar a migration pode demorar mais ou menos dependendo da internet congestionamento da rede tamanho do contrato então fez aí o deploy está aqui todas as informações do nosso deploy fez o deploy do store customers está aqui o hash da transação eu posso consultar esse hash inclusive lá no bscscan certo? então blocos aqui de confirmação endereço do contrato número do bloco a conta que foi feita o deploy saldo da carteira quanto que usou de gás o preço do gás valor enviado custo total da transação aqui está dizendo ETH gente mas na verdade é BNB como eu estou na rede da Binance isso tudo aqui que está ETH na verdade é BNB e aqui o custo total então da minha transação se eu pegar esse endereço aqui de contrato e testnet.bs6cam.com eu tenho o bscscam apontado para testnet eu jogo aqui o endereço do contrato ó eu vou ter aqui então o meu contrato que é a transação de deploy dele um minuto atraso realmente é de agora certo? o que eu fiz na minha transação criação do contrato então ele subiu para testnet para blockchain da testnet o meu contrato certo? então eu já fiz o deploy ele já está valendo se vocês tiverem uma aplicação um DEP que se conecta nesse contrato aqui no contrato neste endereço você já consegue estar manipulando o meu contrato ele já está público na testnet certo? mas já está público e já está funcional na testnet e aí conseguiu fazer o deploy do seu smart contract? deixe nos comentários se você teve qualquer problema ou qualquer dúvida a respeito dessa atividade se inscreva no canal se você quiser receber os próximos vídeos saem materiais como esses por aqui semanalmente e se você quiser materiais complementares dá uma olhada nos vídeos que eu vou sugerir agora na sequência para você e também nos links da descrição um abraço e até a próxima tchau 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 tchau